Ao te ouvir falar um pouco do que vem, por exemplo, em relação às férias, me veio a questão rotina. Rotina. Rotina que, por exemplo, a gente às vezes fala que é tão importante para a nossa saúde mental, para a nossa organização. Por outro lado, o excesso de rotina. Quando você falou dormir, de acordar mais tarde. O quanto talvez férias também possam representar uma quebra de uma rotina que a gente vem seguindo com muito poucos espaços de respiro, de lazer. Então, o quanto também essas férias podem representar a possibilidade de quebrar completamente, não só a rotina de horários, mas de estar diante de coisas novas, novas atividades, do desconhecido, do não saber e não ter o que fazer. Eu acho que isso me traz a seguinte reflexão, que é isso. Espera aí, se eu estou tão desesperado por férias, isso não significa que eu deveria rever a minha rotina para que ela seja mais agradável, não me deixe tão estressado ou tão cansado? E eu acho que sim. Muito boa a reflexão. Tem a... Como é que é o nome do... Me fugiu o nome do... Desse youtuber, assim, que dá dicas de como aprender as coisas e tal. É, não vou lembrar. E aí, uma coisa que ele fala é isso, né? Ele faz mini férias, né? Não é uma férias uma vez por ano, mas são pequenas mini férias ao longo do ano. E não sei, cada um vai descobrir como é que você vai organizar a sua rotina. Mas, para que as férias tenham esse impacto, ela precisa que exista uma rotina, né? Se fosse só férias, não teria o mesmo impacto. Exato. Não seria tão legal. Você precisa da rotina para que as férias façam sentido. É igual, sabe, esses bolos que tem umas gotinhas de chocolate, assim, né? Não é porque não é só a gotinha de chocolate, não, mas... É isso que traz a diferença. A massa, meio sem graça, faz o gostinho ser mais gostoso. Quando você encontra, né, o chocolate. Mas, eu acho que é muito essa medida, né? Então, até que ponto faz parte essa rotina que cansa e que, naturalmente, todo mundo espera pelas férias. É um momento desejado. Mas, o quanto, na verdade, é um desejo natural ou o quanto é também uma sinalização, às vezes, assim, de exaustão diante de um dia a dia insustentável, muitas vezes. E, muitas vezes, as férias propiciam essas reflexões, né? Eu falo, putz, para onde que minha vida está indo? O que que eu estou... Será que isso que eu estou fazendo faz sentido ou não, né?